A safra de milho no Paraná deve ser menor. 98% da área já foi colhida e o resultado não é bom. A colheita da primeira safra de milho está quase acabando no estado. Cerca de 100% da produção já foi retirada dos campos. Segundo o Departamento de Economia Rural, a colheita da segunda safra ainda não começou. Apenas 11% da área destinada à cultura está em fase de maturação. O total da colheita do grão deve atingir 15 milhões de toneladas. O volume representa uma queda de mais de 13% em relação à safra passada.